Baliza, cravar a estrela no chão e dizer à noite, agora, afaste-se a escuridão, que eu vou chegando com a aurora e fazer brotar da terra, da terra que tudo faz, não a treva e o ódio da guerra, mas a luz e o amor da paz, que eu vim traçar nos caminhos, em vez de dor e agonia, a rota livre dos homens, com as tintas claras do dia. Santos Souza. Olá pessoal, está no ar o nosso programa Sala de Reboco, um passeio musical, filosófico e poético pela literatura e cultura sergipana. Você é o nosso convidado especial e pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo. No nosso programa de hoje, nós vamos até Simão Dias, no quadro Café Poético Filosófico, conversar com o artesão Mestre Liu Filho e a ativista cultural Daiane Santana. No quadro musical, vamos receber o jovem cantor Aleph Rodrigues. Daqui a pouquinho. Parou, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já desvensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night, cê tava tendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Olha pessoal, é com essa animação que o programa Sela de Reboco começa hoje, com a presença mais que especial do cantor Aleph Rodrigues. Tudo bem, Aleph? Tudo bem, graças a Deus com você. Graças a Deus, tudo bem. Seja muito bem-vindo ao programa Sela de Reboco. Eu que agradeço. Olha gente, o Aleph é natural de Buquim, mas já reside aqui em Lagarto há algum tempo. Como é que aconteceu essa transição de município? Já então, Léo, é o seguinte, já tem mais ou menos uns sete anos que eu moro aqui em Lagarto, né? E o motivo foi mulher. Mulher, né? Eu já namorava mais ou menos um ano com a minha atual esposa, né? E aí decidi vir pra cá de vez, arrumar trabalho, tocar em bares, etc. E foi ficando, né? Inclusive, você fez uma música pra ela no YouTube, tudo direitinho ali, né? Isso, isso. Teve um festival aqui chamado Flamp, em 2016, se não me engano. E aí eu fiz uma música, já tinha feito essa música pra ela, né? E decidi apresentar nesse festival e ganhei o prêmio aí pelo júri, né? O júri popular ganhou esse presente aí, né? Que bacana. Lagarto é uma terra de artistas e também agrega os filhos que vão chegando, né? E que vão se inserindo aqui no cenário local. E o Aleph Rodrigues é um cantor que caiu muito bem aqui no gosto popular do pessoal de Lagarto e de cidades que ficou vizinhas. Não é isso, Aleph? Isso mesmo. Eu já me considero filho de Lagarto, com certeza. Olha, a gente sabe que todo artista, quando começa, tem um norte, uma inspiração. O que serviu de inspiração pra que você desse os primeiros passos na música? Rapaz, assim, foram várias pessoas, na verdade, né? Eu comecei ouvindo muito a harmonia do samba, quando era mais novo e tal. Depois, na parte da adolescência, comecei a ouvir um rockzinho. E aí, cara, várias referências aí entre o Xande do Harmonia, Guilherme de Sá, do Rosa de Saron. Ex-Rosa de Saron, né? Que eu gosto bastante também. É um baita cantor, uma das melhores vozes brasileiras, na minha opinião. E, cara, são várias referências mesmo. E qual o estilo musical do cantor Aleph Rodrigues? Olha, hoje eu tô mais afiado, assim, pro lado sertanejo, né? Pela gente tocar, assim, em basinho, a gente acaba sendo bem mais eclético. Tem que agradar a todos os públicos. Sim, com certeza, com certeza. Mas, hoje eu pendo mais pro lado sertanejo mesmo, é o que tá... É a mais pedida. É a mais pedida, com certeza, é a mais pedida. Vamos tocar um sertanejozinho pra galera que tá em casa nos curtindo? Vamos, vamos sim. Agora, só se for agora. Vamos lá. Hoje, eu vou sair com a minha galera Sair da rotina, pedir uma bebida Porque, afinal, o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Isso aí Que bacana, que maravilha, né? O público de casa, se quiser acompanhar o trabalho do cantor Aleph Rodrigues Como é que faz? Opa, tem as redes sociais, né? Arroba Aleph Rodrigues Cantor Certo? Tanto o Instagram, quanto o Facebook Quanto o YouTube também Isso aí Que bacana, né? Olha lá, gente Aproveita, segue o artista Sérgio Pana A valorização da nossa literatura Da nossa cultura como um todo Aleph Rodrigues A gente sabe que o mundo está atravessando Um problema difícil Que é a pandemia E isso tem afetado todas as classes sociais Inclusive os músicos E muitos vivem É o único meio de renda Para que você possa sobreviver Como é que você vê Essa situação tão difícil? Cara, é difícil Difícil Momento muito complicado Para todos nós Principalmente o ramo do entretenimento Ele foi um dos mais afetados A gente vê aí que Poxa São milhões de pessoas nesse ramo E que estão paradas Muitas Não têm a sorte que eu tenho De ter uma renda extra Por fora Eu tenho um trabalho por fora Então isso, graças a Deus Me ajudou A segurar aí Essa quarentena Essa pandemia Mas tenho vários amigos aí Que não estão passando Talvez bem Assim, digamos Não estão mais Com a vida Estruturada Estruturada Com certeza Basicamente isso aí Realmente Tempos difíceis Para todos nós E você participou Fez uma live Em 2016 Aliás 2020 2020 Melhor dizendo O ano passado No início da pandemia Justamente isso Para ajudar Os seus amigos Sim, isso mesmo Foi uma Está no meu YouTube Inclusive Lá no meu canal Se chama Live da Terra Por que Live da Terra? Porque é a live Para ajudar os músicos da Terra A gente tem um grupo aí De vários músicos Então A gente decidiu Eu, meu irmão Também me ajudou muito nisso A gente organizou essa live Fizemos Graças a Deus Deu para arrecadar Várias cestas básicas aí E a gente conseguiu Distribuir aí Para vários colegas De profissão aí Que bacana, né? Acaba realmente Tendo essa Relação altruísta Com os colegas da classe Que muita gente Tem feito isso Para ajudar a gente Porque está sendo Muito difícil realmente Para quem sobrevive da música Eu sempre digo Que sobreviver da música Já é difícil Hoje no nosso país Então agora Não há dificuldade dessa Que a pandemia Trouxe para todos nós Mais ainda, né? Com certeza Mas a música É alegria E é isso que a gente espera Que tudo isso passe Para que artistas Como o Aleph Rodrigues Aqui voltem para o palco Com certeza E alegrem a gente Com tanta moça bola Com saudade, rapaz Vamos ouvir mais uma, Aleph? Vamos, vamos lá Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade 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 Tem nome Sou eu Meu coração ainda é seu E se ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tá aí, gente, olha Aleph Rodrigues No nosso programa Sala de Reboco Você pode nos acompanhar Toda quarta-feira Aqui na tela da TV Série G Aleph Rodrigues Gostaria de fazer outra pergunta A você com tantas outras Que já fiz E assim, a gente sabe Que todo cantor Todo artista Todo aquele que vive Da expressão cultural Da expressão artística Tem um sonho Que é a realização Profissional, pessoal Qual o maior sonho Do cantor Aleph Rodrigues Cara, o maior sonho Do cantor, acredito Eu, todos os cantores Cara, é ser reconhecido Pela arte Pelo talento Pelo esforço A gente quer Que seja do menor público A maior A gente quer cantar uma música A gente gosta de aplauso A gente gosta de ver A galera pedindo A galera cantando junto Então, acredito Que a maior satisfação Profissional do artista É o reconhecimento E assim, quem sabe um dia Sucessos nacionais E até internacionais Porque pensar pequeno A gente pode pensar grande A gente pode sonhar É verdade Com certeza Olha, e talento, gente O cantor Aleph Rodrigues Aqui tem de sobra Eu sempre volto Eu sempre digo Que Lagarto É um celeiro De intelectuais Seja na música Seja na literatura Enfim Todo mundo que nasce em Lagarto Todo mundo que vem para Lagarto Tende a brilhar Aleph Rodrigues O programa Sala de Reboco Agradece a sua participação Eu que agradeço o convite As portas estarão sempre abertas Para que você venha Com seu talento A brilhantar O nosso programa E levar Essa alegria Que você tem Para o nosso público A gente gostaria Que você finalizasse Com a canção Pronto Agora mesmo Eu que agradeço A vocês aí Pela oportunidade Pelo espaço Está aí Sempre que precisar Estou aqui Então Isso aí Vamos de música Joguei as nossas fotos Na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre Que me bate saudade Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me É, gostaria de agradecer novamente ao cantor Aleph Rodrigues Desejar sucesso na sua carreira, viu? Amém, obrigado Eu que agradeço aqui As portas estarão sempre abertas Tamo junto Olha gente, esse é o nosso programa Sala de Rebogo Um programa passeio Pela literatura, pela música sergipana Como vocês puderam acompanhar agora Com o jovem cantor Aleph Rodrigues Daqui a pouquinho Nós vamos até a cidade de Simão Dias Conhecer o artesão Lio, filho E um projeto pedagógico Da Daiane Santana Daqui a pouquinho Fica conosco Na tela da TV Série G Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você, quer internet rápida com preços especiais? Então toma Minas Telecom Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso Velocidade dobrada para todos os planos Contratos sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica Cliente fiel ganha brinde todo mês Isso é Minas Telecom O melhor e mais completo provedor de internet da região Minas Telecom A conexão certa para você Gráfica Daniel Designer Impressão de alta qualidade Panfletos, cartões de visita Cartazes e muito mais Criação de arte para as redes sociais Marketing político e comercial Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook Ou ligue 799-9956-4135 Se preferir, faça-nos uma visita Rua Cris e o Garcês, 154 Próximo à Fila Harmônica Lagarto Sergite Sistema Lagardense de Comunicação TV Série G Olá pessoal O programa Café Poético e Filosófico de hoje Veio até o município de Simão Dias Região Centro-Sul de Sergipe Para conhecer o trabalho artesanal Do artesão Rosenberg Silva Batista O famoso Mestre Liu Olha gente, estamos em Simão Dias Vamos falar agora com o artesão Mestre Liu Bastante conhecido no estado de Sergipe Por todo o Brasil Com as obras que retratam o povo nordestino E o povo simão diasse Olá, tudo bem? Bom, então eu sou Mestre Liu Filho Conhecido como... Minha apelida aqui é Bingola É um negócio bem complicado Puro os nomes aqui, né? Mas é Mestre Liu Então eu estou aqui Eu comecei com o último ano de idade De fazer isso aí Já vim da geração de meus avós Que passou por meu pai E meu pai E um pouco Quando eu era pequeno Um pouco teimoso Ficava ali Do lado dele ali Só que ele dizia Que era para eu ir para a escola Mas eu na escola Não, cara, meio devagar Não medir Mas na arte Ele faz Eu cheguei lá um dia Ele chegou para a rua Eu cheguei e digo Vou chegar mais primeiro do que Na casa da minha avó E quando eu cheguei lá Ele estava lá Ele chegou Já estava sentado na mesa Que ele trabalha Fazendo um boi de barro Mas ele falou assim Esse daí é da raiz Então ele deixou E aí até hoje Estou com 42 anos, né? E muita história De viagem, né? Eu quero agradecer a Deus E os amigos também Que me ajudaram Certo? E também uma pessoa É pequena Mas aí o coração é grande Enorme, sabe? Essa daqui É a minha amiga Daiane Essa eu não posso dizer Nunca não a ela Na hora que eu estava Mais naquela lá embaixo Ela sempre disse a mim Então eu estou aqui Até hoje Estou esperando um dia Que dizer assim Já estou indo para o além Então eu vou ficar aí Quem quiser aprender Mestre Liu Por que que o senhor Expressa em suas artes Em suas obras de arte O povo semi-ondiense E o homem nordestino? Rapaz, é o seguinte Eu Assim Pela Era do meu pai A mesma coisa Eu sempre perguntava a ele Meu pai Por que você só faz Esse estilo nordestino O cangaceiro O retirante Ele dizia que Essa é a pura verdade Do povo do interior, né? A gente sempre Passeava de bicicleta E aí a gente via Cada um É o cara do cavalo Que você está vendo aí Os dos tipos nordestinos Pescador, né? Agora só que Depois que eu fui evoluindo Então eu comecei a conhecer mais A história do nordeste Como o cangaceiro Como o Antônio Conselheiro O trio pé de serra O carro de boi Então foi isso que eu Gosto de fazer O figurativo do nordestino A gente consegue ver aqui Nas obras do mestre Liu O Lampião O Antônio Conselheiro Que passou pela região aqui É verdade Tem uma história que é É verdade Que passou muitos anos Eu acho que nem nasceu ainda E até Lampião Teve sim um dia Mas não conseguiu entrar Aqueles que consideravam A senhora Santana Que era a madinha dele É o historiador aqui que fala Eu não estou dizendo Que eu estou dizendo assim Então Para mim A peça mais que eu gosto de fazer É o cangaceiro E o vaqueiro O vaqueiro eu respeito Um pouco sim um dia O vaqueiro A história de Simão Dias As peças que o senhor faz É por encomenda? Eu, rapaz É assim Tem por encomenda Mas eu gosto de fazer Para expor Porque de repente Pode aparecer uma exposição Para você ir Aí quando eu chegar aqui Eu quero um vaqueiro Então tem Em vez de ter um Ter quatro, cinco Cinco de cada aí Aí eu gosto de fazer assim Variado, né Muito variado Mestre Liu Como é que está sendo Durante esse tempo de pandemia Que está sendo difícil Para todo mundo A vida Do profissional artesão Paz Fala a verdade E aí você chegou Num lugar Uma palavra até Um pouco triste, né Não só pra mim Mas tem muitos artistas aí Também que estão Dentro de casa Certo Você não vende nada não Aracaju é o lugar Do onde Naquele mercado Municipal ali Todo mundo gosta Minhas peças lá É ouro Mas você liga Mas você liga pros caras Os caras que não querem Se quiser vender barato Pra receber daqui a três meses Aí não tem condições, né O cara tem pai de família Tem que cumprir suas obrigações Dentro de casa Então fica assim Nesse negócio aí Esperando a ajuda do governo Mas pelo jeito, cara Mas assim mesmo Quando o criador Tá do nosso lado Nada falta não É você acreditar Nesse mundo Em si mesmo Então eu tô aqui Quando aparecer Aparece uma venda Quando não tem também É a mesma coisa É ver Um dos colegas de São Paulo Vem aqui Levou as coisas Não leva mais Porque vende avião Não pode vir de carro Porque não gosta de vim Então vende avião Só leva uma coisa só Mas se fosse por ele Leva tudo Além de ser jipe As peças do senhor Vão pra outros estados Do Brasil Tá espalhado Na Alemanha Não tem um Não tem o que dizer Tem um cara que mora na Alemanha Sempre quando ele vem aqui Ele leva Ele tem peças do meu pai lá Ele diz Tem lá a obra do seu pai lá É uma relíquia Que eu nem vendo Não doa a ninguém Deixa lá Aí quando ele vem aqui Ele sempre leva um cagaceiro Levou Essa mãe levou um vaqueiro Aí ele fala Rapaz Só tem que dizer a você Que você é Melhor do seu pai Você é mais criativo Do que ele Aí ele diz Rapaz É isso mesmo Ele sempre dizia Que eu ia ser melhor do que ele Olha gente Obra de arte Que saindo de Simão Dias E indo pra Alemanha Como o mestre Lio Tá falando aqui Eu gostaria de aproveitar Essa nossa conversa E chamar A pedagoga Daiane Daiane Eu gostaria de saber Da senhora Como é que tem sido O trato Do poder público Da questão cultural Com os artesãos Dos artistas em geral Da cidade de Simão Dias Tudo bem Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes Boa tarde Meu amigo Lio Meu amigo Nós nos comprometemos Em 2013 A abraçar o feito cultural No município Entendendo que aqui É o berço da cultura Da região centro-sul Quando a gente fala Da categoria artesanato Nós temos sim Outros segmentos culturais Muito mais que centenários No município Que até destrava E destoa Na relação histórica Com o aniversário do município E aí é uma alta categoria De outros grupos Na esfera artesanato Nós temos essa simbologia Viva E nós abraçamos a causa Por ser um mestre Reconhecido oficialmente Mas que comprova Através das suas artes O que ele melhor sabe fazer Isso aqui é uma linguagem Artística Nata Talvez se a gente chegar Como ele mesmo mencionou Em outros espaços culturais E outros como o mercado Que ele citou De Aracaju A gente consegue identificar Uma linha tênue De um simondiense Porque é um traço único É uma história Que ele reverbera Além do seu pai E tio também Outros tios dele Que também traçam Outra linha de artesanato O que nós conseguimos fazer aqui De 2013 a 2020 Foi um traço De significar A importância De quem faz cultura No município E isso se faz A partir De um mapeamento Construído Com mais de 200 Fazedores de cultura Do município de Simão Dias Anterior a isso Não existia um relato Eu acho que nós só tínhamos Declarado oficialmente Três grupos Reconhecidos a nível de Estado Com isso nós abraçamos a causa E eu como gestora Na época Do departamento de cultura Me empenhei em captar recursos Ou buscar convênios Convênios que pudessem Fazer esses sujeitos Reverberar aquilo que eles sabem Nós captamos Nós fizemos um convênio Com um programa chamado Mais Educação E o intuito Em diálogo com o gestor municipal Foi que nós pudéssemos incentivar A prática e a reprodução Do fazer cultura de Simão Dias Então nós levamos o desenho Nós levamos o artesanato De vários segmentos Porque nós temos Como ele aqui menciona O artesanato em madeira Em gesso e por aí vai Então nesse programa Nós constituímos aí Uma linha de mais de 90 profissionais Se a gente buscar isso Em uma realidade De outros municípios A gente não vê Com tanta grandiosidade Isso dentro da escola A senhora quer dizer Que a escola Apropriou-se do saber fazer Dos artesãos do município E levou esse saber fazer Para dentro da sala de aula Com isso Contribui com o processo De aprendizagem dos alunos E perpetua A arte da cerâmica No município Isso, com certeza A partir do momento Que ele pega uma sala Com 15 alunos Ele tinha Algumas unidades escolares E aí quando você Unifica Vários fazedores de cultura Cada um de um segmento Cada um reproduzindo Aquilo que faz Aquilo que aprendeu Com seus pais É incondicional A gente dizer O contrário sobre isso Que ele vai reverberar A cultura Então, talvez O filho dele Como ele mesmo mencionou Não traga isso À frente Porque já pensa Em uma outra questão Em outro caminho Mas talvez Um aluno dele Queira reproduzir Aquilo lá na frente E isso é cultura Isso é identidade Isso é história E é assim que se faz O município Olha Que bacana, gente O mestre Liu aqui Faz da arte Do barro Além de sustentabilidade Comercial E também pedagógico É o que está passando Para a gente aqui Então, assim É de grande valia Para toda a sociedade Simão de Lentes Para o Estado de Sergipe Essa contribuição Que o mestre Liu Tem dado Tanto na arte do barro Quanto no processo De aprendizagem Das crianças Além desse programa Do Mais Educação Ele foi contemplado Em 2020 Com a Lei Aldir Blanc Que foi uma estratégia Também De organização E planejamento Da gestão Na época Em que nós fizemos Geramos esse convênio Essa parceria E 53 fazedores De cultura Foram imediatamente Contemplados Com recursos E isso vai ser reproduzido E o intuito Justamente É fazer E refazer A cultura no município É reconstruir Essa identidade O que a gente mais vê É o apagão Da cultura local É o governo Displicente Naquilo que tange A respeito Das políticas públicas Culturais E nós estamos Caminhando no oposto Dele Buscando Incentivar E colocando Isso em prática Porque dizer Que vai fazer É uma coisa Mas colocar Em prática É outra Olha gente E a importância Da arte Trabalhada na cerâmica Das obras de arte Nós temos O mestre Vitalino De Caruaru Que é uma referência Nacional E aqui no estado De Sergipe Nós temos Três municípios Santana do São Francisco Três municípios Em destaque Santana do São Francisco Itabaianinha E Simão Dias E que tem aqui O mestre Liu Uma das figuras Mais representativas Isso Do município É um ícone Eu digo sempre Para ele Ele tenta Às vezes Daiane Você Não Não diga isso não Porque em todo Contexto Quem teve o prazer De conhecê-lo Foi eu Eu que tenho o prazer De sempre aprender Qual a humildade dele Pela significância De quem ele é De quem ele representa Precisa sim Ser mais respeitado E valorado Né Mas assim Eu tenho um carinho imenso Pelo trabalho dele Sinto aquilo que a gente pode A gente pode contribuir De alguma forma E eu só tenho que agradecer Mestre Liu Como o senhor se sente Diante dessa Grandiosidade De contribuição Para o seu município Tanto na arte do barro Quanto na arte pedagógica Eu me sinto Um cara realizado Era uma coisa Que meu pai queria Ela sempre queria Dar um pouquinho Na escola Para mostrar De onde veio Tudo Mostrar um pouco Da cultura Da região Do interior Para a sala de aula Mas ele não teve Essa oportunidade Acho que tem um pouco Deve ter um pouco de depressivo E acho que deve ter Isso mesmo Com ele Na morte dele Mas eu não esqueço Mais nunca disso Foi um dia de Quinta-feira Ele chegou para mim Assim É difícil Sentado na cama Como que dizia Passa de tudo Agora não deixa Essa raiz morrer Não Eu sei que um dia Você vai conseguir O que você quer E eu já consegui Obrigado aqui de cima Obrigado Essa guerreira aqui Que sempre estava lutando Ali Por barranco Subindo Descendo Barranco Subindo Barranco Caindo E levantando Eu agradeço a ela E aquele criador De cima Enquanto isso Dê-me devido Saúde E isso aí Não vou deixar De fazer não Olha o Café Poético Filosófico Agradece demais A presença Do artesão Da Daiane E a gente aqui Encerra o nosso programa De hoje A TV Seriesista Está sempre aberta Para vocês Participarem E falarem Dessas coisas bonitas Que é a arte Trabalhada Com o barro